Só de um bagão, mulher Só de um bagão A gente bota a banca A firma é poderosa A gente não se abala Em geral, repara O bote chegou Quando a gente para Pra continuar o samba A gente bota a banca A firma é poderosa A gente não se abala Em geral, repara O bote chegou Só de um bagão E vem geral beber Com a gente Mantendo a ação E a mulherada chega aqui em ti É do jeito que a gente gosta Enquanto a fonte não seca No meu coração Vem A mulherada na ponta do pé E o coro, coro A gente na palma da mão E o coro, coro Rodeado de mulher Até o dia, coro A mulherada, mulherada na ponta do pé E o coro, coro A gente na palma da mão E o coro, coro Rodeado de mulher Até o dia, coro Sai de palhão Quando a gente para Pra curtir o samba A gente bota a banca Que tá no derrubo A firma é poderosa A gente não se abala E o coro, coro E o coro, coro Quando a gente para Pra curtir o samba A gente bota a banca Que tá no derrubo A firma é poderosa A gente não se abala E o coro, coro E o coro, coro E o coro, coro Sai de palhão E vem geral beber Com a gente Com a tentação Que a mulherada Chega quente É do jeito que a gente gosta Enquanto a voz não seca Não vem com a pressão Vem A mulherada na ponta do pé E o coro, coro A gente na palma da mão E o coro, coro Rodeado de mulher Coisa linda, hein? Até o dia, coro A mulherada, mulherada Na ponta do pé E o coro, coro A gente na palma da mão E o coro, coro Rodeado de mulher Até o dia, coro A mulherada, mulherada Na ponta do pé E o coro, coro A gente na palma da mão E o coro, coro Rodeado, rodeado Clima Até o dia, coro A mulherada, mulherada Na ponta do pé E o coro, coro A gente na palma da mão E o coro, coro Rodeado de mulher Até o dia, coro Rodeado de mulher Quando a gente dispara pra curtir o samba Se te bota a banca e bota o teu Clareou, clareou, clareou Ela me disse que não quer saber de mim Ela me disse que o nosso amor chegou ao fim Ela me disse que cansou, que já terminou Que já não dá mais, já é aí Ela me disse que nessa vez não vai voltar Ela me disse pra não mais eu entrar Ela me disse que acabou, que já tentou Que não dá mais valor, dá na tarde, eu quero ver Mas, e o pior é que eu ainda te amo tanto Eu preciso aceitar a sua decisão Mas, 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 mas E o pior é que eu ainda te amo tanto E eu, preciso, olha a mãozinha pro alto Eu vou sair, vou por aí, me divertir Cantar samba, beber a noite toda E se a becinha apago você na lembrança Eu vou sair, vou por aí, me divertir Cantar samba, beber a noite toda Tô nem aí, tô nem aí Ela me disse que não quer saber de mim Ela me disse que nosso amor chegou ao fim Ela me disse que cansou, que já terminou Que já não dá mais, já é aí Ela me disse que dessa vez não vai voltar Ela me disse pra não mais eu entrar Ela me disse que acabou, que já derdoou Que já não vai voltar na tarde, eu quero ver Mas, e o pior é que eu ainda te amo E eu, e eu, e eu E eu, preciso aceitar a sua decisão Mas, 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 mas E o pior é que eu ainda te amo tanto Eu vou sair, vou por aí, me divertir Cantar samba, beber a noite toda E se a becinha apago você na lembrança Eu vou sair, vou por aí, me divertir Cantar samba, beber a noite toda Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Eu vou, eu vou sair Eu vou sair por aí, me divertir Vamos, mas, 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 mas Tudo seu pra não meter Quê não misturado Quê sabe, assim, quer sabe, assim, vem Eu vou sair, vou por aí, me divertir Cantar samba, beber a noite toda Palma, na palma, na palma, firma aí Coisa linda, coisa linda, vem Colabora do Grupo Que é? 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 Vai! Ela me disse que não quer sair Ela me disse que não quer sair Já passou da hora Você sabe o que eu tenho aqui A minha porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo eu não sei te negar A coração vai pro calma Pra não se atrasar A gente sabe toda força que o desejo tem A gente sabe que não pode mais sair do além Será que é amor? Não pode ser amor É amor do fruto Proibido porque é bem melhor E cada curva do teu corpo eu já sei de qual Será que é amor? Não pode ser amor Se eu tô contigo Eu só penso no ar Se eu tô com ela Eu só penso em você Eu tô com medo Eu tô com medo de me separar 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 Eu só tô pedindo pra não passar Deixa rolar o que tiver que ser Chama a Solara Você sabe que tenho que Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém na receita Mas você me procura E de novo eu não sei te liga Coração, vai com calma pra não Se atrasar, vambora lá na palma da mão A gente sabe toda a força que o desejo tem A gente sabe que não pode mais sair do além Será que é amor? Não pode ser amor É amor do fundo proibido porque é bem melhor Em cada curva do teu corpo eu já sei se corre Será que é amor? Não pode, pode, não pode, não pode Se eu for contigo, sou vencedor do ar Se eu for contigo, sou vencedor do ar Eu tenho medo de me separar Eu tenho medo de me separar Eu tenho medo de me separar Só tô contigo pra não pensar Deixa rolar o que tiver que ser Só tô contigo, sou vencedor do ar Só tô contigo, sou vencedor do ar Só tô contigo, sou vencedor do ar Só tô contigo pra não pensar Deixa rolar o que tiver que ser Não pode ser amor do céu Não pode ser amor do céu Não pode ser amor do céu E ele tá incomodar Mas um pouco foi aquela gritaria Até eu ver na padaria Venho perguntar O que era aquilo? Tinha algo diferente Foi juntando muita gente pra ouvir o celular Ele dizia que era todo uma cocada Tanto pra qualquer barata ia barulhar Vem! Barulha aí! Não vem com essa de tentar intimidar Barulha aí! Cobrando briga de bobeira Na ladeira vai se machucar Barulha aí! Barulha nada, é só fiada Essa conversa pode complicar Barulha aí! O mesmo vento que sobrar na curva Pode te pegar Vem! Barulha aí! Eu quero ver Você não tá com essa força toda que parece ter Barulha aí! Porque eu quero ver Tá dando mole na quebrada vai se arrebeder Barulha aí! Eu quero ver Você não tá com essa força toda que parece ter Barulha aí! Porque eu quero ver Tá dando mole na quebrada vai se arrebeder Barulha aí! Porque eu quero ver Por falar em quebrada eu vou chamar nosso padrinho do grupo revelação Barulha aí! Eu quero ver Ele chegou, tava cuspindo, quero ver Usando pala de sirene pra incomodar Palhaço pouco foi aquela que estaria Até o Zé da padaria veio perguntar O que era aquilo tinha algo diferente Foi juntando muita gente pra observar Ele dizia que era a dona da cocada Pronto o palco que a parada ia barulhar Barulha aí Não é dança de tentar intimidar Barulha aí Comprando brinca de bobeira Na ladeira vai se machucar Barulha aí Barulha nada, é só fiado Essa conversa pode complicar Barulha aí O mesmo vento que soprar na curva pode te pegar Vamos na mão! Barulha aí, não quero ver Você não tá com essa força toda que parece ter Barulha aí, não quero ver Tá dando mole na quebrada, vai se arrepender Barulha aí, não quero ver Você não tá com essa força toda que parece ter Barulha aí, não quero ver Tá dando mole na quebrada, vai se arrepender Barulha aí, eu quero ver Barulha aí, eu quero ver Barulha aí, barulha aí E então, uma vez, essa gata chama o cachorro do tio Quem tem no esbame no mole, esconde o bairro Oh! Muito acalm nesta época Vai lá, vai lá, vai lá V Rede novela, quem vem v Covid Vai lá, vai lá, vai lá V lunga, vai lá, vai lá V Sonic Parem na quebrada do pé da ladeira Naquela soelha eu me identifiquei Fiz muitos amigos, não teve perigo Vi muitos de vindo de fora da lei Toquei um cavalo sem grilo na canta Perdi na sinuca Mas ganhei a negação Ganhei na moral Babessa grande e samista Altruísta Na parada É, pode crer Bebi uma ceba, fumei de cigarro E treino meu carro Depois eu voltei Ouvi o meu som Correou É uma hidrola difícil É uma pista quando eu me liguei O sol tava lido Já tinha arraiado Com a negra do lado Aí eu fiquei Infineza, nunca vi tanta beleza Com certeza, então desenrolei Eu fiquei Cara a cara Com o desejo E na cara de um beijo Me envelhecei Me enorguei Fui feliz, me amarguei Não tem Não tem Infineza, nunca vi tanta beleza Com certeza, então desenrolei Eu fiquei Cara a cara Com o desejo E na cara de um beijo Blé 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 orange Obrigado! Antes de São Mário que o sagte lá. Clariou, Clariou, Clariou! Boa! Quando eu fico do teu lado Eu me sinto mais bonito Você abre teu sorriso Só pra iluminar comigo Dá pra ver que teu amor Tá fazendo muito bem É te rejuvenescer Me deixando bem na porta Tá fazendo florescer Tá mudando a minha vida Tô sentindo que o meu povo Te necessita E aí? E aí? Me leva pro céu Entrega o teu mel Me dá teu amor Me ama Eu faço ilusão Te quero demais Vontade que nos inflama Me sente calor A minha paixão Que é só pra você e mais ninguém E aí? E aí? Essa canção No meu coração Começa a bater mais forte Você vem em mim Pra me definir Pra me revelar a sorte É você, meu bem Tô repaginado, melhorado por você Tô apaixonado, tô gamado por você Tô repaginado, melhorado por você E todo mundo vai dizer que dá pra ver que tá na cara Tô repaginado, melhorado por você Tô repaginado, tô gamado por você Tô repaginado, melhorado por você E todo mundo vai dizer que dá pra ver que tá na cara Tô repaginado, melhorado por você Tô repaginado por você Você é isso ws Só vai iluminar comigo Dá pra ver que teu amor Tá fazendo muito bem É difícil merecer Te deixando bem na porta Tá fazendo florescer Tá mudando a minha vida Tô sentindo que meu corpo Te necessita E aí? E aí? Te leva pro céu Entrega o teu mel Me dá teu amor, me ama Eu faço luz Se quero demais Vontade que luz inflama E sente calor Da minha paixão Que é só pra você e mais E aí? E aí? E essa visão No meu coração Começa a bater mais forte Você vem em mim Pra me definir Pra me revelar a sorte Que é você, meu bem Tô repaginado Melhorado Tô causado Com você Tô apaixonado Programado Com você Tô repaginado Melhorado Com você E todo mundo vai dizer Que dá pra ver Que tá na casa Tô repaginado Melhorado É o caminho Com você Tô repaginado Com você Tô repaginado Pelhorado Com você Todo amado Com você E todo mundo vai dizer Que dá pra ver Tô repaginado Com você Tô apaixonado Com você E todo mundo vai dizer Obrigado! Boa noite, Jesus! Eu já chorei, não vou mais chorar O que eu passei, já não quero passar Eu já errei, tô querendo acertar Pelo que for, pra eu poder te ganhar O que eu não fiz, eu só quero fazer Recomeçar no final, acabou O que eu não disse, eu não vou te dizer Nascer feliz, apontar nesse amor Que domina! Que domina o meu pensamento E me faz respirar Tomando a batida de meu coração Tirando meu sono e me faz gelirar Eu não quero! Eu não quero, não devo E não posso, não vou desistir Amor de verdade nunca chega ao fim A tua dançura foi feita ao sair É você, a mulher, a guarda dos meus sonhos Vem amar quem te quer Me livra, 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 de seu amador É você, a mulher, a guarda dos meus sonhos Vem amar quem te quer Me livra, livra, de seu amador Eu já chorei, não vou mais chorar O que eu passei, já não quero passar Tem, e tô querendo acertar Pelo que for, pra eu poder te ganhar O que eu não fiz, eu só quero fazer Recomeçando o que não acabou O que eu não disse, eu não vou te dizer Pra ser feliz, tá apontando esse amor Que domina bem! Que domina o meu pensamento Me faz respirar Comando as batidas no meu coração Tirando o meu sonho Eu não quero não, nem eu não posso Canta eu Eu não quero não, nem eu não posso Não vou desistir Amor de verdade nunca chega ao fim Na palma na mão, no clima, na palma na mão Vem, vem! É você, a mulher, a guarda dos meus sonhos Vem amar quem te quer Me livra, de seu amador É você, a mulher, a guarda dos meus sonhos Vem amar quem te quer Me livra, de seu amador É você, a mulher, a guarda dos meus sonhos Vem amar quem te quer Me livra, de seu amador Vem amar quem te quer É você, a mulher, a guarda dos meus sonhos Vem amar quem te quer Me livra, de seu amador E libera esse amor Obrigado! Mas nem tudo está perdido Olha o meu sexto sentido Não consegue te esquecer Te amar tem um porquê E assim Vou tomando na calçada É você a namorada Que eu tanto procurei Cada noite é uma agonia Todo dia um sofrimento Coração não tem cimento Pra você quebrar Te querer virou mania Solta o seu, abre o jogo Brasilina, olha o fogo É pra se queimar Vem! Mas a vontade Não tem mais jeito Tá tudo em casa Faz-se perfeito Vem! 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 Jurei, cada noite uma agonia, todo dia um sofrimento, coração não tem medo, pra você quebrar, de querer teromania, solta o feio, abre o jogo, da bebida rola o fogo, é pra se queimar. Mata a vontade, não tem mais jeito, tá tudo em casa, quase perfeito, fique à vontade, vem que eu te aceito, quem se apaixona, não tem defeito, Mata a vontade, não tem mais jeito, tá tudo em casa, quase perfeito, fique à vontade, vem que eu te aceito, quem se apaixona, não vê defeito, quem se apaixona, não vê defeito. Aprendi a missão do amor, Sem você, sem você, sem você, sem você, ainda quer demorar, mas eu vou, Arrepiou, hein, esqueceu e que ficou pra trás, Basta até me entregar, mas eu vou, esquecer e viver com o amor, Não é macia no clima aí, nunca mais, Quantas amizades que eu deixei de lado, só pra ficar com você, Não valeu de nada, abre mão de tudo, só valeu pra aprender, se valeu, Olha o copinho aí, agora vem, dá mais uma saideira pra esquecer, Tenho a noite inteira pra beber, e pra vida de solteiro eu voltei, Pode partir que eu esqueço, quem te amei, olhe pra trás, faz de conta, eu nem chorei, Sei que essa hora eu segura, Pode até demorar, mas eu vou, esquecer e que ficou pra trás, Posso até me entregar, mas eu vou, esquecer e viver com o amor, Creminha, 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 ei, nunca, olha a mãozinha no clima aí, Quantas amizades que eu deixei de lado, só pra ficar com você, Não valeu de nada, abre mão de tudo, só valeu pra aprender, se valeu, Olha o copinho aí, agora vem, vem, dá mais uma saideira pra beber, Tenho a noite inteira pra beber, e na vida de solteiro eu voltei, Pode partir que eu esqueço, quem te amei, olhe pra trás, faz de conta, eu nem chorei, Sei que essa hora eu segura, Amor vem, dá mais uma saideira pra esquecer, Tenho a noite inteira pra beber, e na vida de solteiro eu voltei, Pode partir que eu esqueço, quem te amei, olhe pra trás, faz de conta, eu nem chorei, Sei que essa ouviu, home o clima aí! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelele... Lelelelelelelelelelelelelelele... E se eu entrar no seu mundo Mudar sua vida Se fazer bem mais feliz Sinto, a cara é segundo Meu amor, diz Mas que sensação O que ele tem, o que eu não tenho Pois é o mundo Ele é você pra mim Olha, eu te amo tanto Não me deixe assim Eu já tentei de tudo Pra fugir do absurdo De não ter você ao meu lado Algo perdendo o sono Pra viver esse sonho De poder Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o tempo vai passar Tudo normalizar Podemos conversar Podemos conversar Salve a dia Ouvi Tua voz recolada Meu amor Tu vai iluminar Amor Nós somos Vem comigo Quando você sentir Pra quê? Pra quem? Pra quem? Quando você tiver Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Quando você sentir vontade Vem me procurar 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 Te desejo os prazeres de verdade Vem, vem se acelerar Ceder teu corpo ao meu corpo Que a lucidez dos teus afagos E me declamem pra te amar Só pra te amar Tantos dias sem o teu Calor Tempo boa como um mês Já te ganhou Que saudade tão doida Sou ação de minha vida Me faz relembrar o tempo que foi bom E vibrar de tanta emoção Minha lágrima contida Quero achar uma saída Enfim, já não aguento mais É duro suportar a dor Por que? Agora o teu jeitinho Mas faz o teu carinho Amor Amor, amor, amor Ao dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol Irá me guiar Aos caminhos para a gente se encontrar 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 E de peito aberto, eu me entreguei Só isso que eu pintei, com as cores e canto Com você sonhei tanto, que não imaginei Que eu vou até se agir, feito um aprendiz Que não sabe lidar com os momentos ruins Que não sabe o que faz pra fazer, alguém feliz Eu me perguntei, ó, que deu errado Se eu fui o culpado, porque você mudou Vou te amar demais, posso ter me incendido E não ter percebido, que desculpe, preciso saber Eu preciso, saber Se não tem o coração, ainda bate forte a nossa paixão Sem nada vai rever na nossa Me fala que não é comigo Me fala que não é comigo Que jamais pensou em me perder Que a nuvem vai passar, você vai ficar bem Só vai ser nós dois e mais ninguém Que tudo foi mal entendido Que tem toda a certeza que me quer Pra não enlouquecer Melhor não entender o amor de uma mulher Eu me perguntei, ó, que deu errado Se eu fui o culpado, porque você mudou Por te amar demais, posso ter me incendido E não ter percebido Me desculpe, amor Eu preciso, eu preciso saber Se não tem o coração, ainda bate forte a nossa paixão Se não tem o coração, ainda bate forte a nossa paixão Me fala que não é comigo Que jamais pensou em me perder Que a nuvem vai passar Que a nuvem vai passar Você vai ficar bem Que só vai ser nós dois e mais ninguém Que tudo foi mal entendido Que tem toda a certeza que me quer Pra não enlouquecer Melhor não entender o amor de uma mulher Só vai ser nós dois e mais ninguém Que tudo foi mal entendido Que jamais pensou em me perder Que a nuvem vai passar Você vai ficar bem Que só vai ser nós dois e mais ninguém Que tudo foi mal entendido Que tem toda a certeza que me quer Pra não enlouquecer Melhor não entender o amor de uma mulher Eu acreditei Eu acreditei O sol clareou, clareou meu dia Sou filho da luz, deixa clarear É fogo no céu, minha estrela guia Só quem é da luz brilhar Boa noite, gente! Lá na hora do sol nascer, é magia soltar no ar Energia faz renascer, me dá forças pra caminhar É o momento de agradecer, um cenário espetacular Natureza de enlouquecer, é tão lindo te ver chegar Essa luz que te faz sorrir, é a luz que me faz cantar Essa luz que me faz sentir, o amor se eternizar Eternizar O sol clareou, clareou meu dia É fogo no céu, minha estrela guia Só quem é da luz brilhar O sol clareou, clareou meu dia Sou filho da luz, deixa clarear É fogo no céu, minha estrela guia Só quem é da luz brilhar Só quem é da luz brilhar Tá na hora do sol nascer, é magia soltar no ar Energia faz renascer, me dá forças pra caminhar É o momento de agradecer, um cenário espetacular Natureza de enlouquecer, é bonito te ver chegar Essa luz que te faz sorrir, é a luz que me faz cantar Essa luz que me faz sentir, o amor se eternizar Eternizar O sol clareou, clareou meu dia Sou filho da luz, deixa clarear É fogo no céu, minha estrela guia Só quem é da luz brilhar O sol clareou, clareou meu dia Sou filho da luz, deixa clarear É fogo no céu, minha estrela guia Só quem é da luz brilhar Só quem é da luz brilhar Tá na hora do sol descer Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Brasil Ser Rio de Janeiro não dá pra ficar Que se conhece, sabe, sem você não dá Falta o clima de amor, falta o que eu olhar É... Por isso que o mundo vem te visitar Mas apesar de tudo não dá pra deixar Se abraçar o diretor, de aprender a salvar É... Não há nada melhor que andar De mostrar nesse copa a cabana E quarenta graus de calor pra brindar Em fevereiro, pode ir te visitar O meu dia a dia é viajar por aí Hoje a minha vida é um avião Fiz uma pesquisa de bambu A Paris Todo carioca é feliz No meu rio Rio amanhã Tem flamengo e baixo no Maracanã Se tá tudo azul Fogo tira praia lá na zona sul É dia de sol Tem gente bonita, samba e geló E não tem igual Rio é alvajão Meu rio Rio amanhã Tem flamengo e baixo no Maracanã Se tá tudo azul Fogo tira praia lá na zona sul É dia de sol Tem gente bonita, samba e geló E não tem igual Rio é alvajão Sem Rio de Janeiro não dá pra ficar Quem te conhece sabe, sem você não dá Falta o clima de amor, falta o que no olhar É... Por isso que o mundo vem te visitar Pois apesar de tudo não dá pra deixar Te abraçar o diretor, te aprender a salvar É... Não há nada melhor que andar As mãos dadas em Copacabana Em 40 graus de calor pra brindar E em fevereiro poder desfilar Na minha beija-flor O meu dia tinha viajar por aí Hoje a minha vida é um avião O avião Fiz uma pesquisa de um bambu Fiz uma pesquisa de um bambu Que deu castido a Paris Todo cariaca é feliz Vamos na mão, clima é Rio amanhã Tem flamengo e baixo no Maracanã Se tá tudo azul Fogo tira praia lá na zona sul É... 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 O que é É... Rio amanhã Tem flamengo e baixo no Maracanã Se tá tudo azul Se tá tudo azul Fogo tira praia lá na zona sul É... 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 Tem gente bonita, tem gente bonita, Samba e Jamal E não tem igual, Rio de Janeiro Eu assumo que amo você, Resolvi nem verdade esconder Vou perder o meu tempo e lutar, Contra a força do meu coração Não precisa tentar entender, Só escuta sem interromper O que eu tanto ensaiei pra falar, Que você me deixou sem sair Eu faço tudo o que preciso, Vou nascer o amor da sua vida Desculpa, não é hora de ligar, É tarde eu sei, mas não desliga Liguei pra te dizer Sou teu amor, vem me buscar, Só quero te fazer feliz Não vou parar, até você dizer que sim, Eu vou lutar, eu vou lutar Sou teu amor, vem me buscar, Só quero te fazer feliz Não vou parar, até você dizer que sim, Eu vou lutar, eu vou lutar Tá liberado pra soltar a voz! Ah, eu assumo que amo você, Resolvi nem tentar esconder Vou perder o meu tempo e lutar, Contra a força do meu coração Não precisa tentar entender, Só escuta sem interromper O que eu tanto ensaiei pra falar, Que você me deixou sem saída Eu faço tudo o que preciso, Vou trazer o amor da tua vida Desculpa, não é hora de ligar, É tarde eu sei, mas não desliga Liguei pra te dizer Eu sou teu amor, vem me buscar, Só quero te fazer feliz Eu não vou parar, até você dizer que sim, Eu vou lutar, eu vou lutar Sou teu amor, vem me buscar Só quero te fazer feliz Não vou parar, até você dizer que sim, Eu vou lutar, eu vou lutar Palma da mão, palma da mão Vem, vem, vem Sou teu amor, vem me buscar Só quero te fazer feliz Não vou parar até você dizer que sim Eu vou lutar, eu vou lutar Sou teu amor, vem me buscar Só quero te fazer feliz Não vou parar até você dizer que sim Eu vou lutar, eu vou lutar Já virou rotina? Todos morando de uma frase Lá, 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 lã, lá, 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 me dá, lalaiá, 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 l critical. Basta no gosto, no beijo, na panela, e na maneira da gente se amar. Lá, 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 lalaiá. Quando você me procura naquela fissura Ninguém te atura em alucinar Vendo você no isleiro Toda de vermelho é tão excitante E essa cara safada me dando uma cara a todo instante Todos estando nas curvas olhando a sua sensualidade Só pra chegar no caminho da felicidade Gosto do gosto, do beijo, da pele morena E ali na maneira da gente se amar Quando você me procura naquela fissura Ninguém te atura em alucinar Vendo você no isleiro Toda de vermelho é tão excitante E essa cara safada me dando uma cara a todo instante Todos estando nas curvas olhando a sua sensualidade Só pra chegar no caminho da felicidade Amor, eu não consigo viver longe de você E noite adentro não tem hora de parar Já é mania o seu jeito de me dar, me dar, me dar, me dar Amor, eu não consigo viver longe de você E noite adentro não tem hora de parar Já é mania o seu jeito de me dar, me dar, me dar, me dar Gosto do gosto, do beijo, da pele morena E ali na maneira da gente se amar Quando você me procura naquela fissura Ninguém te atura em alucinar Vendo você no isleiro Toda de vermelho é tão excitante E essa cara safada me dando uma cara a todo instante Posibilizando nas curvas olhando a sua sensualidade Só pra chegar no caminho da felicidade Amor, eu não consigo viver longe de você E noite adentro não tem hora de parar Já é mania o seu jeito de me dar, me dar, me dar, me dar Amor, eu não consigo viver longe de você E noite adentro não tem hora de parar Já é mania o seu jeito de me dar, me dar, me dar, me dar, me dar Eu gosto tanto quando eu vejo alguém feliz Eu sinto a positividade em cada olhar Sua última era a corrente que vai glarear Tudo de bom, quero pra mim e pra você Em geral, quero tudo de bom Tudo de bom, quero pra mim e pra você Em geral, quero tudo de bom Tudo de bom, quero pra mim e pra você Em geral, quero tudo de bom Tudo de bom, quero pra mim e pra você Em geral, quero tudo de bom Eu quero paz e saúde, igualdade, segurança e dignidade Com muito amor e carinho A gente expulsa o preconceito da humanidade Quero o final dessa Copa com o Brasil E a Argentina no Rio de Janeiro Quero a flacada das eras E o Papa argentino tá lindo Porque Deus é o Brasil Tudo de bom, quero pra mim e pra você Em geral, quero tudo de bom e pra você Eu quero ter o controle e agotando o destino da nossa nação Quero comida na mesa, muito amor, a natureza e mais educação Eu quero o Brasil inteiro Eu quero o Brasil inteiro dentro da roda de samba Eu gosto tanto quando eu vejo alguém feliz Assim da positividade que a mulher Vamos firmar a corrente que vai clarear Vem Tudo de bom, quero pra mim e pra você em geral Quero tudo de bom, quero tudo de bom e pra você em geral Tudo de bom, quero pra mim e pra você em geral Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom e pra você em geral Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom e pra você em geral